Teu Deus será o meu Deus, teu caminho o meu será. Hoje vocês se unem nesse mesmo caminho, no nosso único Deus, Ele é o nosso Pai. Não importando as adversidades, não importando os caminhos que vocês vão atravessar, mas na certeza que sempre estarão juntos. Bundles of flowers are way through the hours of cold Winter shall howl at the walls, tearing down doors of time Cristina, recebo essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade, do meu respeito. Eu agradeço a Deus por permitir uma vida ao seu lado. Eu escolhi você para ser a minha esposa e estarei com você todos os dias da minha vida. Te amo. Eu acho que você está fazendo isso. O que é isso? O que é isso?